É isso mesmo viu Silvia, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa, porque depois do anúncio da Petrobras do super aumento do preço dos combustíveis, né, alguns donos de postos já estavam, segundo denúncias que chegaram no Procon Goiás, já fazendo o reajuste destes preços, o que não pode né Silvia, porque a gente lembra que o reajuste foi anunciado para hoje, só que ele só começa a valer depois que é repassado para a distribuidora e as distribuidoras Vem e repassam para os postos de combustíveis, que seria aquele reajuste de 18,8% na gasolina e também de 24% no preço do diesel, o pessoal do Procon está aqui e nessa fiscalização que aconteceu hoje, juntamente com a delegacia do consumidor, quatro postos já foram notificados, né Antonísio, ele que é gerente de fiscalização do Procon Goiás e vai explicar para a gente como que vai funcionar essa dinâmica de fiscalizar os postos de acordo com as denúncias, boa noite Boa noite Douglas, boa noite a todos que nos assistem Bom, nós, a fiscalização do posto de combustível é uma rotina, nós conversamos agora pouco antes de entrar no ar, mas para vocês terem uma ideia, nós estamos agora aqui corrigindo Foram 15 postos fiscalizados hoje, 10 postos foram autuados, para você ter ideia, em pouco mais de dois meses, nós fiscalizamos mais de 140 postos de combustíveis em Goiânia e em mais de 22 municípios até então Então, Luiz, explica para a gente o que está acontecendo, porque ontem foi anunciado o reajuste do superaumento, aí alguns postos, da noite para o dia também, aumentaram o preço dos combustíveis? Bom, o que nós percebemos é que esses postos não aumentaram ontem, eles aumentaram no início da semana, né? Então, uma vez que recebemos inúmeras quantidades de denúncias, nós começamos no dia de hoje esse trabalho de fiscalização, porque detectamos que os postos aumentaram sem ter aumento E, com base nisso, começamos a fiscalizar, como eu disse, 15 postos foram fiscalizados hoje, 10 postos foram autuados, por quê? Porque no momento da fiscalização encontramos uma divergência de preço entre o valor de compra e o valor de venda, sendo que o valor de compra desses postos nessa semana é muito parecido ou igual com o de semana passada Ou seja, semana passada tínhamos gasolina R$ 6,49, R$ 6,39, às vezes até um pouco mais barato que isso Ontem, né? Nós encontramos, vimos ontem, quando nós estávamos na rodovia fiscalizando, nós percebemos que já havia postos que o valor dava R$ 7,49, próximo disso E até vimos hoje, cedo, inclusive na televisão, postos comercializando a R$ 7,99 Para uma surpresa, encontramos hoje a maioria dos postos comercializando a gasolina a R$ 7,27 Por isso, constatamos aí uma abusividade e alguns postos foram autuados hoje Antônio, explica pra gente por que o etanol acompanha esse reajuste, já que ele não é tabelado de acordo com o mercado internacional e nem com o dólar Bom, no momento das fiscalizações, nós inclusive solicitamos as notas fiscais também de compra e de venda E percebemos que desde a indústria até chegar nos postos, os postos estão comprando o etanol com preço também aumentado Então, quando constatamos a abusividade, inclusive no preço do etanol também, esses postos foram autuados Vale dizer que nós olhamos gasolina, etanol e o óleo diesel também Só pro pessoal de casa entender, pra quando deve ser esse reaumento real que foi anunciado pela Petrobras? Por quê? O posto aqui tem gasolina, tem etanol, tem combustível, tem o diesel que ainda está estocado, né? Porque ele não fez essa compra, deve demorar aí de 3 a 4 dias pra repor o estoque, né? Bom, tem postos que compram os combustíveis 3, 4 vezes por semana Hoje mesmo nós encontramos notas fiscais, porque nós solicitamos notas fiscais dos últimos 10 dias E encontramos postos que abasteceram os seus tanques em mais de 3 vezes Solicitamos as notas, fizemos todos os calos, constatamos a abusividade uma vez Que ainda, até na data de ontem, não houve nenhum reajuste Aumentaram o preço, encontramos o problema e o posto foi autuado Vocês vão fazer também esse tipo de fiscalização em relação ao gás de botijão, o gás de cozinha? Sim, semana que vem nós teremos equipes também pra fiscalizar as empresas que comercializam e distribuem o gás também Vou pedir licença, um minutinho aqui, pedir o Cleito que me acompanha aqui Vamos pegar aqui, ô Silvia, uma mulher que está abastecendo aqui nesse momento Pra gente tentar entender o que ela vai sentir no bolso Licença, nós estamos ao vivo no Cidade Alerta nesse momento Com a Silvia Alves, está abastecendo com gasolina, como é que fica com esse reajuste, hein? Ah, fica difícil, né? Muito caro, não dá pra manter, né? O pessoal fala, tem que economizar, põe um pouquinho, mas não tem como mais, né? Sim, com certeza Antes você abasteciu o carro, tanque cheio, foi pra metade, como é que está sendo agora? Na verdade, eu estou usando o carro dos meus pais, né? Mas é muito difícil, porque pra eles também o salário não aumenta, né? Continua o mesmo valor a gasolina, só aumenta, né? Tem alguma explicação que justifique isso pra você? Ah, pra mim, não tem nenhuma explicação Só aumenta, cada semana tem um aumento diferente Obrigado pela atenção aqui com a gente, tá? Vamos voltar lá no Antenuísio, ô Silvia? Porque todo mundo está ainda com essa dúvida, né? O que fazer em relação a esses preços que serão praticados a partir de agora? Agora, como que a pessoa pode, nesse momento, também colaborar com a fiscalização? Porque vocês trabalham muito com denúncias, né? Sim, primeiro a gente orienta pra que o consumidor exija nota fiscal Ontem de ontem, por exemplo, nós lacramos dois bicos numa bomba de gasolina Em um poço que fica no centro de Goiânia Então, pra que você evite aborrecimento, exija nota fiscal E pra fazer a denúncia, através do 151, no 3201-7124 No Procon Web, no site do Procon Goiás Muito obrigado pela participação Agradecer também o pessoal que veio junto com o Antônio de aqui A gente fica nessa expectativa do que fazer, né? Porque a gente sabe, né, Antônio? Que a fiscalização não vai se manter apenas nos postos de combustíveis Porque daqui a pouquinho vem o... Porque vai ter reajuste no transporte, a alimentação Tudo vai subir de acordo com o preço dos combustíveis, né, Silvia? Porque, infelizmente, a nossa distribuição é feita pela malha viária Que é muito grande, mas que ainda requer um pouco mais de atenção Pra poder aliviar um pouco o bolso do brasileiro Porque o transporte fica muito caro A alimentação fica cara Tudo fica mais caro